Para o pessoal André aqui, beleza? E nas notícias de hoje, indicadas lá no nosso Discord pelo Ghost Punk, pelo Gabriel96 e por diversas outras pessoas, aqui vamos dar uma olhada e olha só como a democracia relativa do Brasil está cada vez mais legal, como a liberdade de expressão está cada vez mais aberta dentro do Brasil. Eu lembro que nos quatro anos de Bolsonaro, eu fiz quatro anos de live stream aqui, cagando na boca do Bolsonaro diversas vezes e falando diversos erros que aconteceram no governo dele e não aconteceu nada para mim, cara. Fiquei super tranquilo e na verdade a Rede Globo podia fazer isso, a Band podia fazer isso, o SBT podia fazer isso, todo mundo, os podcasts, os influenciadores o tempo inteiro. Mas agora, numa democracia relativa, empresário que xingou o Zanin é condenado a pagar 10 mil para o ministro. E isso aqui não é pelos 10 mil reais, cara. Os benefícios que o Zanin e que os ministros do STF tem são benefícios nababescos, né? Não é. Isso não é pelo dinheiro, isso aqui é pelo sinal. É falando assim, ó, viu? Viu, pangaré? É, tá vendo? Tá? É, ó, 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 é, ó, cuida esse post, cuida, esse post no, no, ó, calma, veja bem. E aí nós temos, né? Acabei de falar no Faswell News anterior, mas aqui, novamente, vamos, vamos mastigar isso porque muitas pessoas não entendem. Zé Trovão compra a casa de 1.5 milhão e 4 carros após virar deputado. Sem bens declarados em 2022, Zé Trovão comprou 4 carros, uma casa, 1.5 milhão, prestação será maior que o salário de deputado. Interessante, né? Que muitas das pessoas, elas lutam pra entrar na política pra depois, obviamente, com o poder da caneta, poder ali fazer algumas coisas ali que sabe, sei lá, o que que poderia, o que que esses caras estão fazendo pra poder comprar todos esses bens, tá? O que eu posso falar pra vocês é que o dia que eu for imperador da humanidade, todo e qualquer funcionário público vai ter um código de identificação, vai lá no portão da transparência, tu vai entrar no portão da transparência, bota o nome do cara, bota a cidade, vai mostrar o nome do cara, o endereço do cara, quanto que ele tem na conta, o que que ele comprou, vai ter o extrato bancário dele, tudo que ele comprou no mercado, tudo, isso vai ter que ser transparente 100% e total. Nossa, André, mas isso aí é uma atitude, isso aí é uma atitude que vai contra as leis de não sei que lado, do sigilo bancário, pau no seu cu, eu vou ser o ditador dessa porra desse país aqui, eu vou botar essa lei, e se tu não gostou, é basta você não virar uma porra de um funcionário público. Isso vai funcionar pra todo e qualquer político. E se o cara teve acúmulo de capital maior do que o salário, já pita em vermelho, bora investigar o filho da puta, pra gente ver o que que tá acontecendo, né? Então vamos lá, vamos lá que no meu cenário fictício aqui, o mundo vai ser um país muito bom no futuro, o Brasil vai ser um país muito bom no futuro. Privatização dessa besta concluída, em cerimônia na B3, governo levanta 14,8 bilhões de reais, mais uma privatização aí que acabou passando, agora a Sabesp sendo privatizada, né? A empresa de águas lá de São Paulo vai deixar ali, depois vai falar, nossa, agora privatizaram, agora ficou uma merda. E eu acho que as privatizações, do jeito que elas são feitas dentro do Brasil, eu acho que elas são uma merda completa. Porque não adianta tu privatizar a porra da empresa e uma única empresa vai lá e pega ela. E ela vai ser um monopólio que não vai ter escolha. Não basta privatizar, a gente tem que privatizar e abrir o mercado pra diversas outras empresas poderem entrar e poderem ali ter um livre mercado, né? E muita gente já fica falando, não, porque agora vai ser um monopólio, as pessoas vão ficar reféns do negócio. E o que aconteceu? A primeira coisa que aconteceu, Sabesp é não ser redução de tarifas após finalizar a privatização. redução será de 1% da tarifa residencial e 10% para a tarifa social e vulnerável. E eu vi muitas pessoas falando, não, mas baixaram só 1%. 1% não é nada. É, mas antes tava bom, né? Antes tava bom, né? E outra, esse foi a primeira coisa que aconteceu no primeiro dia. No primeiro dia, sem nem eles computar muitos dados, sem nem eles fazer muita análise, sem fazer porra nenhuma. Primeira coisa foi, já baixa 1%. Já pode baixar 1%. Agora, eu não vou ficar, eu não vou nem ficar assim abismado, se daqui a pouco, semana que vem, daqui a um mês, daqui a dois meses, vai baixar mais 1 ou 2. Não, dá pra baixar mais aqui, dá pra fazer mais aqui. Entendeu? E a qualidade da água tende a aumentar, os desvios de água tendem a reduzir, os vazamentos de água sem nenhum tipo de manutenção tendem a serem isentos. A tendência é que eles, eu fui, eu comprei essa casa há pouco tempo, fui lá trocar a água pro meu nome, e tinha um senhor sentado do meu lado, e ele mostrou a conta de água dele. Tinha algum vazamento, né? E ele foi atendido na minha frente, né? Ele mostrou a conta de água dele, 300, 386 reais a conta de água dele. Aí ele falou, pô, somente eu em casa e a minha filha. Deu 300 e poucos reais. E eu falei, caraca, meu, isso é muita água dele, é, tem algum vazamento e tal. Aí ele foi lá, entregou o negócio de vazamento pra menina, a menina falou assim, ah, o senhor tem que desligar todas as coisas da casa, desliga o registro da casa, desliga tudo, e vê se continua girando lá o negócio, e aí tu chama a gente pra gente ir lá, pra gente achar onde é que tá o negócio do buraco. Ele falou, mas quanto tempo demora? Até 48 horas. Então desliga a água da tua casa, fica sem usar a água por 48 horas, daí você chama a gente, né? É isso que tá. Ah, aqui também é empresa estatal, né? Blusinhas da Shein, imposto começa a valer sábado. Saiba mais! AliExpress e Shopee informaram que a cobrança de imposto de 20%, que na verdade não é 20, é 44, nas compras de 50 dólares vai ocorrer a partir de sábado, dia 27 do 7. Galera, eu tô cansado de falar sobre isso, eu fiz um vídeo literalmente sobre isso hoje, botei aqui no canal e tal. Cara, isso aqui, tipo assim, é mais uma notícia ruim até o momento. Se prepara. Quantas... Cara, agora eu vou levantar pra vocês aí. Vocês que acompanham esses canais que vendem coisas do AliExpress, quantas lives vocês viram nos últimos um ano e meio? Dois anos que seja. Última live antes do aumento de impostos. Quantas lives vocês já viram assim? Não foi nenhuma, nem duas, nem três. Então, isso aqui vai ser de novo, né? De novo, dia 26, né? Dia 26 vai estar todo mundo lá fazendo a última chance de você comprar sem os impostos. A última chance pra você comprar sem esse aumento agora de impostos, porque logo vem outro, tá? Logo o ICMS não vai ser mais 17, vai ser 25. Então, se prepara que vai ter mais aumento de impostos. Vai sim. Aí, André, eu não gostei, eu não achei justo. Foda-se. Kamala Harris tem 44% das intenções de voto e Donald Trump 42, diz a Reuters aqui, né? Galera, é aquela coisa, né? É aquela coisa, né? A mídia vai falar o quê? Não. Lembra na outra eleição do Trump? Não. O Trump tem 4% dos votos. O Trump não tem chance nenhuma. A Kamala... Cara, na real, se eles tivessem colocado o Big Mike aqui, se eles tivessem colocado a mulher do Barack Obama, eu não duvido... Cara, eu juro pra vocês, eu não duvido do Trump perder pro Big Mike. Mas pra Kamala Harris, irmão... Kamala Harris, cara, sério? Tá tudo bem, cara. Quem não conhece a Kamala Harris é melhor vocês realmente não conhecerem. Brasil volta a ter uma das 20 menores taxas de investimento. E o pobre, o legal é que o pobre é... Nossa, o Brasil tá entre os 20 menores. É em taxas de investimentos, meus queridos. O Brasil é a pior moeda de 2024 no mundo inteiro, galera. Nós já temos a pior moeda do ano. 2024 foi a pior moeda do mundo inteiro. É o real. Tá ligado? E agora a gente tá entre os piores índices de investimento. Porque uma coisa é interessante, né? Se a moeda do Brasil está desvalorizando, talvez se torne uma oportunidade de emprego. Uma oportunidade de investimento. Porque se tu tem lá 1 milhão de dólares e você botar esse 1 milhão de dólares no Brasil, dá 5.4, 5.5 milhões de reais. Cara, será que não daria pra fazer muito mais coisa aqui? Será que não dá pra pegar esse dinheiro e investir no Brasil e ganhar 12, 13% de juros comprando dívida do governo? Agora eu pergunto pra vocês. Por que que investidores lá de fora não investem aqui no Brasil pra ganhar 12, 13% de taxa de juros comprando dívida do governo? Eles vai verem comprar dólares pra ganhar 4%. Parece uma idiotice, né? Por que que eu não quero ganhar 13%? Por que que o pessoal tá tirando o dinheiro do Brasil que ontem eles ganham 13% ou 12% pra botar o seu dinheiro pra ganhar 4? Porque lá eles estão ganhando em dólares. Lá a inflação em dólares é muito diferente da inflação em reais. O cara que compra a dívida pública do governo pra ganhar 10, 12, 13, 15% que seja, esse cara não tá nem empatando com a inflação real que está acontecendo dentro do Brasil. E é por isso que as pessoas estão deixando de ganhar 12, 13, 15% que seja comprando tesouro do Brasil pra investir em dólar pra ganhar apenas 4%. Porque se a gente for partir desse pressuposto aí de que investir no Brasil pra ganhar 13%, por que que as pessoas não estão investindo na Argentina que tá pagando 80% de juros da dívida? Por que é 80% de juros sobre uma moeda merda? Você tá entendendo? Então, cara, assim, o que que a gente tem pra falar? Nós estamos fazendo um speedrun no Brasil aí, cara, tanto pra as corrupções estão explodindo, né, tanto de traidores patriotas quanto o pessoal do PT. A desmelhora do nosso país está cada vez mais forte, cada vez mais rápida. E a tendência é piorar nos próximos 2 anos e 5 meses que ainda falta de muito amor e muita penetração não solicitada. Um grande abraço, valeu e tchau, tchau.